Oportunidade de emprego e de cursos na zona portuária. Cadê a Aline de novo ao vivo comigo? Aline, onde vai ser aí essa ação, hein? Olha, Gustavo, é uma ação itinerante, acontece nesse sábado. Eu estava conversando com o Rudolfo Hassan, que é o coordenador do programa, e é justamente para quem mora na zona portuária, oferta de emprego local e o que eu preciso levar para me cadastrar. Então, essa ação é o itinerante do trabalho, uma ação da Prefeitura, Secretaria Municipal de Trabalho, que visa justamente empregar, gerar oportunidade, no caso, geração de renda na região portuária. Comunidade da Gamboa, Santo Cristo, Morro da Providência, essa ação vai ocorrer no sábado, amanhã, das 9 às 16 horas, no ICP, Instituto Central do Povo, que fica na rua Rivadávia Correia, número 188, logo depois daquele túnel da Central. O que eu preciso levar para me cadastrar, tirar documentos? Então, nós vamos levar os serviços básicos da Prefeitura, Secretaria Municipal de Trabalho, que são emissão de primeira e segunda via da carteira de trabalho. Para a carteira de trabalho, basicamente, a pessoa tem que levar certidão de nascimento original ou certidão de casamento original ou a identidade original e uma foto 3x4 com fundo branco. Para a segunda via da carteira de trabalho, a mesma documentação, mas a foto com fundo branco e também a numeração da antiga carteira. Além disso, para o cadastro de emprego, a pessoa tem que levar a identidade, CPF, carteira de trabalho e para os cursos de qualificação, documentação completa também, mais comprovante de escolaridade e de residência. Devolvo para você, Gustavo, dizendo o seguinte, também tem oferta de curso de qualificação, que é para poder estar prontinho aí para quando o trabalho surgir, Gustavo. É isso aí, tem que aproveitar a boquinha. Se está enroladão aí, sem emprego, nós temos aí ofertas para você. Muito obrigado pelas informações, Aline, e obrigado também ao nosso entrevistado pela disponibilidade.